Porquê que os bons são mais tentados? No fundo, esta é a primeira pergunta. Porquê que os bons, Sr. Padre... Eu fui ao Retiro, comecei a rezar, fui à missa, rezei o Terço, e agora é que... Oh, Sr. Padre, o Sr. não faz ideia, sabe? Minha vida era calminha, estava tudo em dia, as contas em dia. Agora, olha, cortaram-me a mel, cortaram-me a água, caí das escadas, não sei o quê. Às vezes parece isso, parece que nos aproximamos de Deus e que a batalha aumenta. Duas ou três ideias. Primeiro, quem procura uma vida cómoda e confortável, quem quer viver de pantufas a ver a mesma coisa, nunca vai ser santo. Nunca vai... Porque vai trocar Deus, porque não quer perder as comodidades. O seu Deus são as comodidades. E Jesus diz, quem não... Se alguém quiser ser o meu discípulo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Portanto, não há cristão sem cruz. Hoje, o problema na Europa, um dos problemas grandes, é tentar ser cristão sem cruz. Há muita gente que tenta ser cristão sem cruz. Pantufas-mel, eu sou de estudo. Obviamente, também, um cristão não é um masoquista, não é alguém que vive atrás da cruz. Quer cruz. Não, mas a cruz faz parte da vida do cristão. O discípulo não é mais que o mestre. E quando se resolve uma, às vezes eu, oh, seu padre, eu rezei tanto por aquela cura e tal, e Deus curou-me. É, mas vai vir outra. Vai vir outra cruz. Há bocado falei com uma senhora que foi à Vila Viçosa, eu fiz uma peregrinação e fui curada em Vila Viçosa. Está aí ou não? Está aí? Não. Há dois anos, 2015. Pronto. Mas tem alguma cruz. Não tem? Pronto. Faz parte. Faz parte. E faz muito bem. E nós, às vezes, e depois, às vezes, vem uma maior. Mas, às vezes, eu só soube essa. Não, mas onde é que eu quero chegar? Quando vivemos no pecado, o combate espiritual é mais baixo por um motivo simples. Porque o demório não precisa de nos tentar muito. Já estamos na estrada do inferno. Portanto, ele não vai gastar. Ele não nos vai... Ele até nos vai ajudar. Nós estamos a portar-nos mal. Estamos a fazer o que ele quer. Não nos vai massacrar. Não tentar. Vai-nos confirmar no pecado. No dia em que eu venho a colos, ao retiro das irmãs, me confesso, começo a ir à missa, a rezar o terço, perdoei o meu marido e as minhas vizinhas, a partir daí, ui, preparem-se para a guerra. Porque aí, na minha vida, há uma viragem, há uma mudança, há uma conversão. E o demório, que achava, este está no papo, afinal, as irmãs complicaram a minha vida. E a coisa começou a descarrilar. E, a partir daí, a pessoa começa a sentir o combate espiritual mais forte. O demório, no fundo, só gasta tempo com quem tenta lutar pelo céu. Com quem serve a Deus. E, por isso, eu digo às pessoas, há pessoas que se vêm ter comigo, que acham que as tentações se resolvem com exorcismos. Nossa, rapaz, sou muito tentado. E eu digo, olha, isso é bom sinal. É sinal que está a servir a Deus. O problema, a gente devia ficar assustados, é só para. Não acontece nada na minha vida. Estão mar rosas. Cuidado. Aí é que o alarme devia soar. Se somos tentados, é sinal que estamos na estrada de Jesus e que o inimigo não está contente connosco. E então a gente sente ali aqueles cães que nos chateiam. Portanto, é normal. É bom sinal. São o Santo Cura d'Ares diz isto. O temório concentra-se a tentar quem se esforça por ser santo, quem luta pela salvação das almas. Portanto, bem-vindos ao Globo. Preparem-se para a guerra. Essa é a nossa vida. Tchau. 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 Tchau.